E aí, tem um caramejão aqui, peraí, 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 vou botar aqui, ver o que que faz com isso, porque eu tô confuso, cara. Nossa, tá quente? Cara, que vergonha que tava dando aqui. Porraí, 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 porraí. Peloadão, porraí, porraí. Porraí, porraí, porraí. Tá bom, tá? Dabria, minha irmã, você tem isso também? Eu não soube, não. Se você for sozinha, ela vai pegar o corpo. Aquei, eu não amo e tudo, como se dá. Aras aras, eu vou orar, hein? Bota mais na minha, bota aí. Tranquilo? Uhum. Vamos ver se aqui é bom. Quente, 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 quente. Quer porque eu tô com fome? Não tô com o senhor comer, eu chorava. A minha fica. Fome? Fome. Fome. Fome, chope. Fome. Fome, vinha. Fome, vinha. Fome. Fome, vinha. Eu acho que estou com muito terno. Essa massa que ele joga aí, gostosinha, ela vai pegando o corpo. Faz aí? Aham. Tudo bom. Tá cheio de coisa aqui dentro, vou aproveitar. Tá cheio de coisa aqui dentro. Hum! 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 Esse macarrãozinho aqui tá bom, irmão. E hoje, 국물이 좀, 좀, 졸아가지고. É. Brasile 친구들, 약간, 짠 입맛에 더 맛있을 수도 있어요, 보니까. É, tá, gostoso. Eu vou dar uma última pegar nessa sopa aí. Pra mim, já foi já. Ali até virou de costa, porque a atrocidade que a gente tá fazendo. Mano de céu. Mano de céu. Mano de céu. Mano de céu. Mano de céu.